É paixão, é sentimento, é hit, vem você ver, portal do Arrocha Deu merda, minha mulher me pegou no flagra e me mandou embora Me botou porta fora, é foda Por causa dos contatinhos eu perdi o amor da minha vida, amor pra toda vida Sei que a carne é fraca, mas um cristal quebrado não cola jamais Melhor afogar as mágoas do que ficar chorando o leite derramado Tô solteiro na praça, tô sem mulher e sem casa Tô dormindo na rua jogado, tempo virado Nas madrugadas frias e em banquetes de garrafas Sou um apaixonado sem lar Que tá se acabando na cachaça Deu merda, minha mulher me pegou no flagra e me mandou embora Me botou porta fora, é foda Por causa dos contatinhos eu perdi o amor da minha vida, amor pra toda vida Sei que a carne é fraca, mas um cristal quebra não cola jamais Melhor afogar as mágoas do que ficar chorando o leite derramado Tô solteiro na praça, tô sem mulher e sem casa Tô dormindo na rua jogado, tempo virado Nas madrugadas frias e em banquetes de garrafas Sou um apaixonado sem lar Que tá se acabando na cachaça Tô solteiro na praça, tô sem mulher e sem casa Tô dormindo na rua jogado, tempo virado Nas madrugadas frias e em banquetes de garrafas Sou um apaixonado sem lar Que tá se acabando na cachaça Joga no swing do CB É isso que diz Chama, chama, chama Trautou a rocha Eu tô largado desde que você se foi Bebendo todas, tão me chamando de porno Eu sofro, ah, como sofro Caí na farra pra tentar te esquecer Com várias gatas fiz amor, não deu prazer Eu sou viciado em você Eu sou viciado em você Meu desejo é você Baby, volta pra mim Eu não vivo sem você Volta, baby Volta, baby O meu caso é sério Sem você não sei viver Volta, baby Volta, baby Volta, baby Volta, baby Volta pra mim Eu não vivo sem você Volta, baby Volta, baby Volta, baby O meu caso é sério Sem você não sei viver Volta, baby Volta, baby Meu remédio é você É sentimento bom, vem conceber Eu tô largado desde que você se foi Bebendo todas, tão me chamando de turno Eu sofro, ah, como sofro Caí na farra pra tentar te esquecer Com várias gatas fiz amor, não deu prazer Eu sou viciado em você Meu desejo é você Baby, volta pra mim Eu não vivo sem você Volta baby, volta baby O meu caso é sério Sem você não sei viver Volta baby, volta baby Baby, volta pra mim Eu não vivo sem você Volta baby, volta baby O meu caso é sério Sem você não sei viver Volta baby, volta baby Meu remédio é você Yeah Oh, mono Portal do Arrocha O baile todo pira Quando ela desce na pista Seu gingado me excita Nesse ritmo e domina E vem mostrando seu talento Tá todo mundo no clima E desse jeito eu não aguento Credo, que delícia Quando ela mexe o tubo Para tudo hipnotiza Vai perdendo a noção É pura adrenalina Porque essa mina é zica Nossa, credo, que delícia Credo, que delícia Quando ela mexe o bumbum Para tudo hipnotiza Vai perdendo a noção É pura adrenalina Porque essa mina é zica Nossa, credo, que delícia Sabe que é gostosa Sedução esbanja Se acha, se mostra Meu astral levanta Bateu sintonia Que concentra o roloquímico O seu corpo me alucina Nossa, se você me mata Credo, que delícia Quando ela mexe o bumbum Para tudo hipnotiza Vai perdendo a noção É pura adrenalina Porque essa mina é zica Nossa, credo, que delícia Credo, que delícia Quando ela mexe o bumbum Para tudo hipnotiza Vai perdendo a noção É pura adrenalina Porque essa mina é zica Nossa, credo, que delícia Sedução esbanja Se acha, se mostra Meu astral levanta Bateu sintonia Que concentra o roloquímico O seu corpo me alucina Nossa, se você me mata Credo, que delícia Quando ela mexe o bumbum Para tudo hipnotiza Vai perdendo a noção É pura adrenalina Porque essa mina é zica Nossa, credo, que delícia Credo, que delícia Quando ela mexe o bumbum Para tudo hipnotiza Vai perdendo a noção Vai perdendo a noção É pura adrenalina Porque essa mina é zica Nossa, credo, que delícia Gratidão Gratidão, Luiz Gonzaga O rei do baião Joga no swing do cemestre Vem morena Vem morena Pros meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer No resfulego da sanfona Até o sol raiar Esse teu fungado é quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar moço E o coração de repente Bota o sangue em algoruz Vem morena Pros meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer No resfulego da sanfona Até o sol raiar Quero ver tu remexer No resfulego da sanfona Até o sol raiar Esse teu suor salgado É gostoso É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de fulô Tem o gosto temperado Dos temperos do amor Vem morena Vem morena Chamando o sol raiar Chamando o swing do CB Esse teu suor salgado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de fulô Tem o rosto temperado Tem o rosto temperado Dos temperos do amor Vem morena Pros meus braços Vem morena Vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexer No resfulego da sanfona Até o sol raiar Quero ver tu remexer No resfulego da sanfona Até o sol raiar Todo final de semana Eu tô solto na farra Distribuindo bala house Para a mulherada Tem caramelo tutti-frutti E morango cremoso Vem se lambuzar no meu mel Pro beijo ficar gostoso Cê quer, cê quer Eu te dou bala na boquinha Chupa novinha Chupa novinha Chupa novinha Cê quer, cê quer Eu te dou bala na boquinha Chupa novinha Chupa novinha É a pegada É o swing É Cosme Baile Chegando o jogo Chama Chama O baile já tá bombando E elas já tão piradinha Desce e sobe na pista Com a garrafa de bebida A novinha bebe e fuma E fica facinha E com carinho Eu chego junto E dou bala na boquinha Cê quer, cê quer Eu te dou bala na boquinha Chupa novinha Chupa novinha Cê quer, cê quer Eu te dou bala na boquinha Chupa novinha Chupa novinha Eu te dou bala na boquinha, chupa novinha Eu te dou bala na boquinha, chupa novinha Você quer, você quer, eu te dou bala na boquinha Chupa novinha, chupa novinha Você quer, você quer, eu te dou bala na boquinha Chupa novinha, chupa novinha É a pegada é o suíde, é Cosme Baia, chegando ju Eu vou chegando no cabaré e já vou lá gritando Essa rameira é minha, essa kinga aí tem dona E se tiver algum porno de olho na minha gata Eu mato um filho de rapariga, eu faço picadinho do cabra Eu vou chegando no cabaré e já vou lá gritando Essa rapariga é minha, essa cabrita aí tem dona E se tiver algum porno de olho na minha gata Eu vou torar ele no meio, eu mato um filho de rapariga Sou louco por essa mulher e ela de mim ninguém toma E quando tô nos braços dela, é sacanagem pura E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra Empurra, soca, soca, bota, bota, chupa, chupa e empurra E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra E enche o copo de birita que é sacana escura E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra Empurra, soca, soca, bota, bota, chupa, chupa e empurra E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra Empurra, empurra a cana nessa nega que é sacana escura Eu vou chegando no cabaré e já vou logo gritando Essa rameira é minha, essa quenga aí tem dono Se tiver algum corno de olho na minha gata Eu mato um filho e rapariga, eu faço picadinho do carro Eu vou chegando no cabaré e já vou logo gritando Essa rapariga é minha, essa cabrita aí tem dono Se tiver algum corno de olho na minha gata Eu vou torar ele no meio, eu mato um filho e rapariga Sou louco por essa mulher e ela de mim ninguém toma E quando tô nos braços dela, é sacanagem pura E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra, empurra Soca, soca, bota, bota, chupa, chupa, empurra, empurra E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra, empurra E enche o copo de birita que é sacanagem pura E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra, empurra Soca, soca, bota, bota, chupa, chupa, empurra, empurra E ela só quer bota, bota e eu só quero empurra, empurra Empurra a cana nessa negra que é sacanagem pura Portal do Arrocha Vem de Arrocha de swing, bebê Eita delícia! Se a sofrência é garantida, separação virou moda Toma dose de saudade e chora, chora Se você está sofrendo por alguém que foi embora Toma dose de amor próprio, se joga, se solta Aumente o som pra ficar bom, libera geral Você tem o dom, bye bye, tristeza, tchau, saudade Vamos dançar um arrocha Bota a mão na cara, abaixa a cabeça, solte o corpo e rebola Arrocha, 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 arrocha Se a pegada é envolvente, as minas pilha e os manos gostam Arrocha, 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 arrocha Bota a mão na cara, abaixa a cabeça, solte o corpo e rebola Arrocha, arrocha, arrocha Se a pegada é envolvente, as minas pilha e os manos gostam Arrocha, 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 arrocha Se a sofrência é garantida, separação virou moda Toma dose de saudade e chora Chora se você está sofrendo por alguém que foi embora Toma dose de amor próprio, se joga, se solta Abre o som pra ficar bom, libera geral, se tem o dom Bye bye, tristeza, até o saudade, vamos dançar um arrocha Bota a mão na cara, abaixa a cabeça, solte o corpo e rebola Arrocha, 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 arrocha Se a pegada é envolvente, as minas pilha e os manos gostam Arrocha, 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 arrocha Bota a mão na cara, abaixa a cabeça, solte o corpo e rebola Arrocha, 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 arrocha Se a pegada é envolvente, as minas pilha e os manos gostam Arrocha, 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 arrocha É da pegada é no swing Vem conceber Acreditei em suas mentiras Me apaixonei, me dediquei a um falso amor Cor-lhe os frutos da infelicidade Viva Os mesmos frutos Que você plantou Você é minha deusa A minha bandida Meus sonhos mais lindos Minha alegria e dor A minha desilusão Minha recaída A ferida que não cura O meu desamor Bandida Pilantra safada Cachorra traíra Mulher da minha vida Sem tu não respiro Viver não consigo Bandida Pilantra safada Cachorra traíra Mulher da minha vida Sem tu não respiro Viver não consigo Mulher sem coração É minha bandida Preferida Seu remedinho chegou, bebê Se é Cosme Bayer É bom Você é minha deusa A minha bandida Meus sonhos mais lindos Minha alegria e dor A minha desilusão Minha recaída Bandida A ferida que não cura O meu desamor Bandida Pilantra safada Cachorra traíra Mulher da minha vida Sem tu não respiro Viver não consigo Bandida Pilantra safada Cachorra traíra Mulher da minha vida Sem tu não respiro Viver não consigo Mulher sem coração É minha bandida Preferida E essa é uma homenagem A todos os motoristas Obrigado Obrigado Bando Barbosa Pelo presente Vem conceber Alô amigo Locutor E você que está Me ouvindo agora Preste atenção Nessa história De um simples motorista Que precisou fazer Uma nova trajetória Pra sobreviver Na zero quarenta escorregadia Mais conhecida como a serra do fedor Se vacila Só Deus pra ter pudor Se você não a conhece Se você não a conhece E se um dia a conhecer É lição de vida Pra quem não sabe o que é sofrer Ei, 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 ei Some Lá pras quatro da manhã Bate aquela maresia De repente logo à frente Um grave acidente Uma criança está chorando Porque perdeu os seus pais É uma viagem sem volta Não volta nunca mais E o amanhã é um novo dia Eu tenho que seguir E é assim a vida de muitos Que passam por aqui E tudo que eu sofri Eu não desejo pra você Onde o filho chora e a mãe não vê Onde o filho chora e a mãe não vê E tudo que eu passei Eu não desejo pra você Onde o filho chora e a mãe não vê Onde o filho chora e a mãe não vê E tudo que eu chorei Eu não desejo pra você Onde o filho chora e a mãe não vê Onde o filho chora e a mãe não vê É a pegada é o swing? É Cosme Bayer É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar É sentimento É Cosme Bayer Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro